O momento é para apresentação de matérias. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Frausilinho. Bom dia a todos, funcionários da casa, imprensa, falada, escrita, televisada e convidados aqui presente. Indicação de número 115, barra 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o signatário presente, vereador Frausilinho Domingos da Silva Neto, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor Denis Servato, superintendente municipal de trânsito, solicitando que o mesmo faça o serviço de sinalização do sistema viário do bairro Nova Aurora. Sala da Sessão da Câmara Municipal, Estado de Goiás, aos 13 dias de setembro de 2016. Frausilinho Domingos da Silva Neto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri